Contato, esse aqui Conjunto de tamanho único, núcleo size Esse aqui é Max Blazer No Fluid, está R$50 E em crepes, esses dois em crepes, R$40 Então o Fluid, olha Fluid, várias cores Tem onça também no Fluid E tem onça no de R$40 R$50, R$40 Zebra, R$40 Estampalos, R$40 Pensa aí, pensa aí, pensa aí Já começaram a desmontar a feria Foi até bom demorar que o Damiano decidiu comprar Muito legal, muito legal, tamanho grande Eu acredito que vista até um R$48 É grande Quanto está aqui o conjunto? R$60 É outra loja, não é a mesma da Damiano Tem um cartãozinho para mostrar o seu telefone? R$60,00 para o MG? MG e GG MG e GG Os conjuntos R$60,00 aqui do lado É o Malha Crepe MG e GG Aqui dos conjuntos Então mostrei o outro cartão O cartão não, mostrei no telefone O conjunto shorts com colete E esse daqui é dos conjuntos com calça Tem bolso, zíper Ele tem capuz também, né? Tem capuz Beijos